E vamos agora ao Vivaço, direto aí ao estúdio da Rádio Nova FM com o nosso querido diretor Nino Gomes. É isso aí, Paulinha Lobão, estamos ao Vivaço, nesse sabadão agora, meio-dia e vinte e quatro, a temperatura lá fora tá trinta e um graus, mas como você sempre diz, a temperatura aqui no estúdio tá ótima pra curtir a programação da Rádio de Verdade. E é com muito prazer que estamos aí no final de semana, levando até você uma programação completa, com as melhores músicas, informações, promoções incríveis e tudo acontecendo aqui, olha, do nosso estúdio que fica no coração de São Luís do Maranhão, aqui na Camboa, esse estúdio maravilhoso, super moderno, é um dos mais bonitos do Brasil e com essa visão aqui única, Paulinha. Daqui a gente dá pra ver como é que tá o clima lá fora aí, graças a Deus, o tempo bem bonito hoje, temperatura já, vou repetir, trinta graus, tá chamando praia, Paulinha. É o último dia do mês de agosto, trinta e um, claro, amanhã já estaremos respirando a chegada do mês de setembro, mês em que vamos comemorar o aniversário da nova. Vai ser bom demais, hein? Aniversário de São Luís, feriadão da Independência e também um mês inteiro pra você festejar com a gente o nosso aniversário, Paulinha. É isso aí, Nilo Gomes, gente, maravilhoso mês de setembro, olha, parabéns, viu, Nilo, o estúdio da rádio, a gente olha assim de fora, eu falo assim que a gente trabalha quase na praia, né, você vê ali a bandeira tribunze, a gente vê o pôr do sol, trabalha a partir das quatro da tarde, então vocês sabem que a locutora vai estar com aquele pôr do sol maravilhoso, todos os dias ali, na frente da gente, comunicando pra você. E o Vivaçu, de coração para coração, temos aqui duas horas e quinze minutos, Paulo Duarte. Ui, sonzinho bacana pra você aí de Major Lazer com Anira. Ah, demais, Anitta, fazendo sucesso.